Oi gente, tudo bom? A maquiagem de hoje é inspirada na Gisele e só é inspirada mesmo, né? Porque não dá pra reproduzir o que a natureza já fez, né? Já jogou na nossa cara essa questão. Mas enfim, a Gisele, ela tem uma beleza muito natural, claro, e ela usa maquiagens bem naturais também, ela demonstra o tempo todo que ela não precisa de nada, de quase nada pra ficar linda. Mas a maquiagem dela é uma dica boa, maquiagem legal pro dia a dia, maquiagem fácil de fazer e tem um truque. E é interessante notar uma coisa, a Gisele tem a própria gordinha, tem sim, ela tem aquela pele, sabe, que esconde o côncavo. Sim, gente, tem. Não tem nada a ver o formato de olho com o peso. No meu caso, tudo a ver, né? Mas no caso dela dá pra ver que não, porque o formato de olho é uma coisa separada mesmo. E mesmo assim dá pra fazer maquiagens legais, dá pra ser linda, tá? Para de reclamar da sua própria gordinha agora, tá bom? Vamos lá, confira o passo a passo dessa maquiagem super rápida e super linda, Gisele. Vem comigo. Bom, eu vou começar aplicando corretivo em todo o contorno do meu olho e também cílios postiços. Eu coloco cílios menor. A Gisele ou usa cílios pequenos, mas usa sim, tá? Ou ela usa bastante máscara. Também estou mostrando para vocês nesse momento o meu esmalte espelho mágico, que é um esmalte mate metálico. Spoiler da minha próxima coleção com a Estúdio. Voltando para a make, vou pegar agora uma sombra bege opaca. Eu estou usando só a sombra da Candice Berenice, aliás, só maquiagem nacional nesta maquiagem. É isso, né? Estou aplicando a sombra bege em tudo, em toda a pálpebra, abaixo da sobrancelha, canto interno. Vou deixar tudo bege, tudo nude, tudo tranquilo. Se você tiver uma pele mais escura que a minha, use uma sombra que faça esse truque de pele. Ou seja, por isso que é legal nessa hora usar o seu pó facial, porque ele é um pouquinho mais claro normalmente, né? Pode ser uma opção aí para você. Vou agora pegar uma sombra marrom clarinha e vou marcar todo o contorno do meu globo ocular. Bem alto mesmo. Pode ver que o meu globo ocular não se encontra com a minha dobrinha do óleo. Mas não tem problema, porque eu vou focar nesse esfumado. É onde afunda o pincel, tá vendo? Como afunda bem acima da dobrinha. É a pálpebra que esconde o côncavo. Não tem problema. A gente esfuma esse marrom e cria uma nuance. Bem rapidinho. Vou pegar um lápis bege. Esse é da Candice Berenice, de uma linha nova deles para a sobrancelha. É um lápis jumbo, igualzinho da Benefit. Vou aplicar na linha d'água e na sequência eu pego uma sombra marrom escura. Também da Candice Berenice. Não é patrocinado esse vídeo, mas eu só usei praticamente Candice Berenice, tá bom, gente? Vou aplicar escura, gente, aos cílios inferiores. No lugar do lápis preto e do lápis marrom que a gente costuma usar, só. Vou usar uma sombrinha marrom mesmo, bem de leve. Até mais ou menos o final dos cílios, sabe? A pontinha dos cílios, gente, aos cílios inferiores. Não vou levar muito. Tô pegando agora o delineador em gel da Dylos Pro. E vou fazer um delineado bem fininho. A Gisele, ela contorna bem, bem rente aos cílios e ela não faz aquele delineado gatinho, sabe? Que é puxadinho. Ela vai com ele deitadinho mesmo, respeitando o contorno do olho. Às vezes ela nem leva tão pra fora. Eu levei um pouquinho, mas quando eu levei pra fora, eu fui dando uma pinceladinha com o pincel chanfrado. Por isso que eu usei delineador em gel, porque daí eu já fui esfumando, tá vendo? Então o cantinho externo não ficou muito certinho. O gatinho puxadinho, né? Ele ficou mais esfumadinho por causa dessas leves batidinhas. Peguei um outro pincel limpo e tô esfumando ainda mais. Pra deixar esse cantinho mais bagunçadinho mesmo. Tá pronta a maquiagem. Vou finalizar com máscara de cílios. Eu já estava com os cílios postiços, né? Tanto aplicando rente aos cílios inferiores e também ali um pouco acima. Não muito, porque os cílios também ficam mais suaves. Nessa maquiagem que é toda suave. A maquiagem tá pronta. É uma maquiagem pra dar um up no seu olho sem muita dificuldade, sem gastar muito seu tempo. Vai ficar bonita com qualquer batom e dá aquele aspecto natural. E o legal é que é uma maquiagem que vai ficar muito bonita em qualquer formato de olho. Daí, né? A expectativa é a realidade, né? Eu usei o pó proveador e iluminador, que é o trucão também. Ela gosta bastante de iluminar a pele. Tem vídeo aqui no canal de pele, inclusive. E no lábio eu usei o batom Victoria, que é um batom da minha linha Bruna Tavares. Momento de abar aqui. Tem tudo sobre a linha Bruna Tavares lá no Insta, arroba a linha Bruna Tavares. Vou falar disso bastante ainda. Esse tom é um tom que ela costuma usar muito. Que é um tom de nude, meio pêssego, meio coral. Que é aquela boca... Ela fica muito natural, porque tem um fundinho marrom também, né? Fica uma boca com um corado natural e viva ao mesmo tempo. E fofo. E gisele, né? É uma cor bem bonita. É uma cor meio retrô. E o Victoria eu achei que representou bem. Um da minha coleção também que é legal é o Siren. Que tem esse estilo de tom também. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz essa maquiagem porque vocês pediram muito, né? No tutorial da Kylie Jenner. Lembra que eu fiz maquiagem pra iniciante? Pra fazer mais opções de maquiagens leves. E essa foi uma delas também. Uma opção legal pra iniciantes. E beijo, obrigada. Até a próxima. Me deem mais sugestões de maquiagens aqui, tá bom? Não esquece o joinha também, tá? Tchau, tchau, gente. Beijo.